Música 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 Matheus tá lá embaixo, a gente vai tacar aqui a escada, ó, Gil e Giovana A gente vai tacar a escada A gente vai tacar a capinha, ali embaixo é uma escada, vamos ver se ele consegue pegar Um, dois, três e... Ah, meu Deus Taca de volta, taca de volta A rapidação A sala e agora vamos dormir aqui, enquanto a gente vai ver filminho Inclusive, vamos deixar uma caixinha de perguntas O like está no colchão O like tá aqui nos perturbando, enfim, tá aqui É o meio dele fazer xixi, mas enfim, vamos deixar uma caixinha aqui Se vocês quiserem, a gente pode ver se a gente faz uma live mais tarde, acho difícil, mas... Né? Enfim, mas a gente vai responder perguntas de vocês, estão mandando perguntas, tipo, perguntas minhas pra Brandon responder, perguntas do Brandon pra responder E perguntas pra gente também Ai, estou aqui com óculos do Brandon De novo Mas a gravação de hoje também acabou, foi um sucesso Hoje terminou um pouco mais tarde, hoje foi correria, mas também tudo certo Ah, estou aqui com óculos dele, já falei que estou com óculos dele Eu estou com óculos dele, não sei porque, mas eu gosto Nós montamos um acampamento Eu queria que você pensasse nas consequências dos seus atos Eu não sei cantar E por que você tocou fazer isso? Eu queria, ué Você sempre consegue tudo pelo que você quer? Sim Não é melhor merecer? Posso fazer uma... Claro Você vai... Tem algo muito errado aqui, não tem? Sabia Bom, não importa qual que eu entendo Se vocês quiserem, a gente pode ver se a gente faz uma live mais tarde, acho difícil, mas... Né? Enfim, mas a gente vai responder perguntas de vocês, estão mandando perguntas... Tipo, perguntas minhas pra Brandon responder, perguntas do Brandon pra responder E perguntas pra gente também Ai, você também quer o efeito, pronto Então é isso, mandem aí Não sei, provavelmente a gente nem vai ver mais, né? A gente vai ficar vendo filme, quer dizer, vídeo, ouvindo música Acho que nenhum A gente tá vendo música agora, acho que a gente nem vai assistir filme Caso assiste, assiste A gente vai assistir meia hora de filme Gente, acho que essa foi a pergunta que mais teve Mas... É de grau, sim, o Brandon Mas o Brandon tem pouco, né? Quanto é que é? 1,25 É por isso que eu boto óculos dele, nem... Não sinto muita diferença Mas essa foi a pergunta com certeza Que mais... Morro Será que deu pra ver? Calma Ai, vai acabar Obrigada Obrigada Nossa, foi o meu biscoito que acabou e eu tô chateada Mas ele nunca namorou, né, Breno? Só no quarto ano, porque o pai é um pai Ai, gente, assim, mereço Quer dizer... Que mais é o seu filme, mas qual a sua música favorita? Minha música? Tem muitas Fala uma, rápido. Isso é o salto. É o que a gente tá ouvindo agora. E a minha é Payphone, aquela do Maroon 5. Tem suga também do Maroon 5. Bom, gente, eu prefiro o carro pelo fato de eu dormir em qualquer lugar e qualquer oportunidade que eu tenho, eu durmo. Mas meu pai tem moto e eu adoro andar de moto. O Luiz também tem aquelas motinhas dele. Eu adoro os dois, mas eu prefiro o carro pelo fato de poder dormir. Bom, foi cansado. Eu prefiro o vestido. Eu prefiro usar o vestido. Eu não tenho muita saia. Nem muito vestido. Mas eu prefiro o vestido. Assim, eu acho que nenhum dos dois pretende namorar, né, Breno? Tipo, quem pretende namorar primeiro? E um dos dois pretende namorar? Eu também tô, gente. Mas eu acho que quem é mais provável de namorar, eu acho que sou eu. Mesmo o Breno sendo mais velho. O Breno, ele não tem sentimentos. Então, como eu sou uma índice de respeito, eu tomo 27. Opa. É assim mesmo. Eu só quero tocar ali, não aqui. Brincadeira, gente. Eu não tomo isso, não. Na real, minhas aulas presenciais já voltaram. Só que eu não tô indo, né? Porque tem como voltar ou ficar online. Então, eu tô online. Mas já voltaram. Voltaram. Na real, minhas aulas presenciais já voltaram. Só que eu não tô indo, né? Porque tem como voltar ou ficar online. Então, eu tô online. Mas já voltaram. Voltaram. Beijo, Rafa. Obrigado pelo carinho. Beijo. Eu prefiro cachorro. E você? Prefiro gato. Tem três gatos, aliás. Eu tenho um. Leão. Barra pincher. Barra cachorro em casa. Eu tenho um. Gato. Barra leão. Leopardo. E você? Carro ou moto? Carro pra dormir, essas coisas. Pra viagem, principalmente. Mas eu prefiro andar de carro também, normalmente. Prefiro motinha. Motinha? Com pente na cara? Pé. O quê? Sim, eu teria um pra fazer companhia pro like. Porque, sei lá, o like dá muito trabalho. Ele é muito raivosinho. E essa raça é muito frágil também. Fica doente fácil. O like nem fica muito doente. A gente nem precisa levar ele muito no veterinário. Mas... Assim, depende da fala. Eu não acho muito difícil, não. A maioria do roteiro eu consigo decorar na hora. E, enfim. Mas depende da fala, né? Se é muito grande, é meio difícil. Mas... Eu não acho tão difícil, não. Nossa, eu vou amar muito. Essa é a minha música favorita. Eu fico botando one hour dessa música pra dormir. Eu vou amar muito. Você me manda as fotos que você quer fazer. E os videozinhos. Porque tem foto minha que eu não gosto. Pra você botar só as que eu gosto. Mas eu vou amar demais. Eu curti demais. Opa, opa, opa. Isso não é verdade. Porque teve uma época que eu fazia live toda semana aqui no Instagram. Bem... Assim, acho que... Nem ano passado. Foi no outro ano. 2018 eu fazia isso direto. E no YouTube, realmente, eu só fiz uma vez. Mas... É... Eu tenho algumas ideias na minha cabeça. Talvez vão ficar pro ano que vem sobre lives no YouTube. Fiquem com aça aí. Porque eu não posso falar mais nada. Porque eu tenho que ver se vai dar certo. Essa é a 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 . Obrigado.